Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quanto. E se você não conhece a TV Saúde Quanto, é um programa que eu realizo semanalmente respondendo uma pergunta sobre autoconhecimento, sobre física quântica, lei da atração, empoderamento pessoal, autocura, meditação, oração quântica, enfim. Temos voltado para o desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, autotransformação e autocura. Se você tiver uma pergunta interessante, deixa aí nos comentários. Quem sabe eu estarei respondendo na próxima TV. E lembrando a você que compartilhe o nosso canal, se você é uma pessoa que quer espalhar boas notícias. Nós estamos aqui globalizando o bem, coisas boas, conteúdos empoderadores, conteúdos voltados para a saúde, para a qualidade de vida integral. E nós precisamos aumentar a legião de pessoas que estão nesse campo para a gente fazer um mundo melhor a partir da nossa transformação curta, se você gostar do conteúdo. E deixe a sua pergunta, o seu comentário, que é sempre muito bom a gente saber o que você está achando para que a gente possa estar aprimorando sempre esse conteúdo. E através das suas perguntas, estar também tirando dúvidas e possibilitando as pessoas terem uma compreensão da realidade a partir da ótica de um novo paradigma, paradigma quântico, que é exatamente o que eu trabalho. Bom, a pergunta de hoje certamente lhe interessa. É a pergunta da Aline Polito. Veja bem, ela fala sobre o consumo de açúcar. Professor, adoro suas palestras, minha vida mudou muito depois que eu te conheci. Estou deporando seus vídeos. Gostaria muito de eliminar o vício por doces. Fui criada praticamente dentro de uma lata de açúcar. E aí ela ri. Mas agora eu sei o quanto isso faz mal para a saúde. Gostaria que você abordasse esse tema. Como eliminar o vício do açúcar para adquirir uma vida mais saudável. Maravilhosa a sua pergunta, Aline. E isso é uma coisa que eu entendo muito bem, porque eu já tive também essa dependência de açúcar. E eu acredito que como a maioria das pessoas na nossa cultura, nós somos educados a comer açúcar desde cedo. Então lá na minha infância eu me lembro que eu comia tomate. Tomate com açúcar branco. Então eu adorava. Imagina, cortava aquelas rodelas de tomate, enchia de açúcar. Aí comia. Então lá em casa nós tínhamos pelo menos três tipos de doce, doce caseiro. Que eventualmente eu ainda como. Não daquela forma que a gente comia todo dia. Todo dia. Às vezes mais de uma vez por dia. Então bolos e tudo mais. Então a grande questão do açúcar, da mesma forma que os demais refinados, foi exatamente essa ignorância de buscar a estética do branquinho, do bonito, entendeu? E praticamente deixar mortos os alimentos. Então o que aconteceu com o açúcar, é que você, por exemplo, o açúcar da cana, ele vem o melado da cana. Você no melado da cana, você tem lá vários nutrientes, ainda sais minerais, um bocado de coisa boa. Depois vem o açúcar mascavo, que você vai encontrar ainda sais minerais e coisas boas. Depois vem o demerara, que ainda tem alguma coisa nele de bom. E aí vem o açúcar refinado, o açúcar branco. Então foi purificado, foi misturado lá um bocado de porcaria também. Tem osso, tem um bocado de coisa para branquear aquilo ali. Um monte de substância química. E você tem lá, é uma caloria morta, um alimento extremamente danoso para a saúde. E aí você tem os xaropes de milho também. Enfim, você tem os refrigerantes. Então tudo exatamente, a lógica do açúcar é que ele tem um impacto rápido de mudar o seu estado emocional. E depois ele traz você de volta àquele estado anterior, levando a um processo de dependência química. A última vez que eu estive nos Estados Unidos, eu vi uma pesquisa que eu fiquei estarrecido. Na verdade, um documentário que mostrava que o açúcar branco, ele é oito vezes mais nocivo, mais viciante do que a cocaína. Então tem um caso que eu costumo contar, acho que aconteceu comigo ano passado. Eu estava no avião e do meu lado tinha uma mãe, uma jovem mãe com o seu bebê. E o bebê começou a chorar, 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 chorar. E ela não contou conversa, chamou a aeromoça e disse, me dá aí um refrigerante. E aí a aeromoça trouxe o refrigerante e ela colocou o refrigerante dentro da mamadeira e deu lá para o filhinho ou filhinha dela. Não me lembro qual era o sexo. E aí rapidamente a criança parou. E ali naquele momento a mãe estava condicionando, através do afeto à criança, a um processo de dependência química. Eu tive uma vez também com uma pessoa até ligada à minha família lá no sertão, não tinha esclarecimento, então ela usava água com açúcar. Então a criança chorava muito, então ela botava água com açúcar na mamadeira, isso é muito comum também no sertão. As mães não sabem o poder destrutivo do açúcar. Ou se sabe, não tem ainda a consciência alimentar, porque muitas vezes elas estão dependentes, elas estão viciadas. Então elas terminam muitas vezes levando isso para a criança, porque elas mesmas não têm controle sobre isso. Então elas precisam de um processo de educação. Então o açúcar melhor hoje que tem no planeta é chamado de xilitol. É um açúcar que você já encontra no Brasil, ele é quase um remédio, você tem o açúcar de coco que é melhor, é também menos calórico. No entanto, há muito, mas muito tempo mesmo, acredito que uns 30 anos, que eu deixei de comer açúcar branco, como deixei de comer esse sal refinado. Como deixei de comer arroz branco, macarrão branco, tudo essas coisas refinadas são venenos. O arroz, você tirou tudo de bom que ele tinha e deixou lá o carboidrato, tirou as fibras, porque as pessoas se preocupavam muito com a questão da estética. Estão branquinhos e tal, aquela coisa, e por ignorância foram tirando dos alimentos o que eles tinham de bom. E aí a gente criou esse processo de envenenamento em massa da população. E aí você compromete os ossos, você compromete os dentes. São tantos problemas que geram o açúcar, o consumo desenfriado de açúcar. Então o que eu diria para você, querida? Primeiro, desenvolva consciência alimentar. Eu particularmente nunca adotei nenhum tipo de dieta. E não recomendo ninguém adotar dieta, porque a dieta está associada à moda. E as pessoas, quando elas não mudam a base da consciência, essa dieta é passageira. Ela gera ali um fluxo, as pessoas às vezes têm culpa, porque estão comendo desenfriadamente, porque estão obesas, por isso. Aí faz uma dieta, mas daqui a pouco aquilo volta, porque a pessoa não mudou a base, que é o sistema de crença. Que é exatamente o cuidado que você tem que ter com você. Então a gente tem que entender que nossa vida é passageira. Nossa vida é passageira. E, quanticamente falando, tudo na nossa vida é alimento. Então o alimento físico, como o açúcar, o alimento material, tudo que você bota no seu prato, o que você bebe é o alimento físico, isso vai se transformar em energia. Energia de qualidade ou energia desqualificada. Isso vai interferir na forma como os seus genes se expressam. Por isso que você, na alimentação muito rica em açúcar, você certamente vai ter problemas de saúde, porque você vai estar despertando a genética da doença. Da mesma forma, a qualidade do que você pensa, a qualidade do que você sente, a qualidade do que você fala, do que você vê, do que você ouve, tudo isso é energia. Então você precisa qualificar isso aí. O que acontece é que no ritmo acelerado que a gente vive, as pessoas têm pouca consciência alimentar e elas são dominadas pelos padrões antigos. Então a criança que foi educada pela mãe tomando refrigerante ou tomando essas bebidas adoçadas, elas estão associando o açúcar ao afeto. E aí não é fácil, realmente a pessoa tem que desenvolver uma consciência muito grande, muito grande disso. Eu fui criado dessa forma sim, claro, não tão... porque no sertão era aquela coisa do doce, do doce caseiro, essa coisa. Então eventualmente, se você faz isso eventualmente, o seu corpo tem como processar isso. Agora, todo santo dia, de manhã, de tarde, de noite, não tem como. Você vai gerar um processo de dependência e de adoecimento que vai realmente... Então eu recomendo a você que faça isso, desenvolva essa autoconsciência. E, como eu sempre ensino, a meditação. A meditação nos traz para o estado de presença e nos tira do piloto automático. No estado de presença significa que você sai das mãos dos sabotadores. Então quanto mais a gente está emocionalmente, espiritualmente, em um estado de equilíbrio, em um estado de tranquilidade interior, nós somos capazes de criar novas possibilidades, de acessar novos caminhos, de cuidar melhor da gente. Quando você está no processo de estresse, com a mente acelerada, emocionalmente comprometido, comprometida, você fica refém de todas as memórias, de todos os vícios. O que aconteceu comigo foi que eu fui tirando o açúcar. Então hoje eu como em casa, raríssimo momento eu como açúcar. Quando eu como é o açúcar mascavo, ou o melado de cana, ou o mel orgânico de abelha, o melado também orgânico, às vezes eu boto um fiozinho no abacate, que eu às vezes faço um abacate recheado com super alimentos, mas boto em uma quantidade pequena. No meu café, o café quântico que eu tomo, com canela, com cacau 100%, e com leite de coco e com café orgânico, eu não boto mais açúcar. Então no início eu botava uma colherinha de açúcar mascavo. Então foi o que eu fiz. Passei de uma colherinha para meia colherinha. E depois eu fui tirando. Então eu tomo suco de limão, suco de laranja, tudo sem açúcar. Eu estou treinando o meu cérebro a sentir o sabor das coisas. Porque a gente deixou de sentir o sabor das coisas, porque o açúcar entrou no lugar do sabor. Então as pessoas ficaram dependentes atrás desse doce, né? Atrás dessa dependência. Então o que eu recomendo a você é que treine. O seu cérebro é treinável. Então pra mim hoje o café sem açúcar é delicioso. Então eu não tomo, eu tomo muito pouco café na verdade, tomo uma xícara por dia. E se eu for em algum lugar que vocês me deram um café, eu não boto açúcar. Então eu me acostumei a sentir o sabor. Então treina seu cérebro, o cérebro é treinável. E você vai passar a sentir o sabor. No começo eu recomendo, vá tirando aos poucos, porque aí é uma coisa de treinar, de educar o seu cérebro. E cuidar de você, honrar o seu corpo, o seu templo. Então perceber o quanto mal realmente, principalmente o açúcar refinado, é um veneno, como o sal refinado é um veneno. Então primeiro corta os brancos, traz os açúcares mais saudáveis. Como eu falei aí, o melado da cana, o açúcar mascavo, o açúcar de coco, o xilitol. E aos poucos você pode ir fazendo como eu, retirando, treinando o seu cérebro pra não precisar de açúcar. E onde é que eu posso substituir o açúcar? Com as frutas. Frutas com fibras. Então come a fruta, de preferência, as frutas que você puder comer a casca, come com casca e vai treinando a substituir. Em vez de comer aquele doce, chega em casa, come um kiwi, come uma banana, come uma maçã, come uma pera. Eu tomo suco verde todo dia, também com alimentos orgânicos. Então isso é um treino. Então a gente vai treinando o corpo na hora do açúcar, substitui por uma fruta que você goste, uma fruta saborosa, que você se delicia. Então as frutas da época são as melhores, porque não tem, normalmente não precisam de ser dopadas com agrotóxicos. Procure os orgânicos também. Então primeiro, trabalhe a autoconsciência. O amor por você, o cuidado com você. E a partir dessa autoconsciência você vai percebendo, quando você comer alguma coisa, sinta o sabor. Procure saborear pra você ir se desapegando, pra que você possa ir se libertando. E certamente você vai viver mais, certamente você vai se prevenir de inúmeras doenças, diminuindo, no mínimo diminuindo, você pode aos poucos ir radicalizando, ao ponto de deixar de tomar açúcar a maior parte do tempo, como eu já faço. No entanto, se você já diminui a toxina, o seu corpo tem como eliminar. Agora açúcar todo dia, todo dia, todo dia, é uma sobrecarga, e vai certamente desencadear desarmonias no seu corpo. Então reverencie o seu corpo, ame o seu corpo, cuide de você, e certamente isso vai trazer a autoconsciência que você precisa. Use a meditação pra diminuir a ansiedade, pra manter você no estado de presença, e usufrua da sua vida, do seu corpo, da melhor maneira possível. Se gostou, deixa aí o seu like, compartilhe, assine o nosso canal, no sininho, você clicando no sininho, você vai poder ser notificado a cada novo vídeo que a gente gravar, e eu aguardo o seu comentário e sua pergunta, quem sabe eu estarei respondendo aqui com prazer, na próxima TV Saúde Quantos. Se você estiver em algumas das cidades que eu estou fazendo coaching quântico, e quiser se aprofundar nessa temática, dá uma olhada no meu... dá uma olhada, eu vou pedir pra nossa equipe deixar aí o link do coaching quântico, é um trabalho de dois dias e meio de imersão, eu estou fazendo por várias cidades do Brasil, vou fazer em Pousa Alegre, vou fazer em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, no Mato Grosso, em Recife, enfim, estou fazendo em outros países também, será um prazer, quem sabe, nos encontrarmos ao vivo. Um grande abraço pra você, aguardo o seu comentário, e até a próxima. Tchau, tchau!